A governadora do estado está pensando que a cidade de João Câmara tem o direito de tampar os buracos que estão no estado do Rio Grande do Norte. Porque 12 mil votos ela teve aqui no nosso município, tratando o povo de uma maneira que não dá o reconhecimento na realidade para o que o povo dera a ela o êxito dela ser governadora no estado. Que os colegas que já me antecederam falaram sobre a central de cidadão. Qual é o exemplo que essa cidadã como governadora do estado está fazendo aqui pelo município que hoje você não tem como resolver nada. Nem fazer o pagamento de um emplacamento de uma moto, de um transporte, de um carro, não tem. Por causa de incompetência da senhora governadora do estado. Ela manda para cá um pessoal do CPTRAN atrás de arrecadação de dinheiro. Nós sabemos muito bem que o nosso hospital regional não funciona. O dinheiro daqui, em lugar de rodar no nosso município, enriquecer o nosso município, tem que gastar em outras cidades vizinhas. Ainda traz para cá um tipo de policial mal educado, que em lugar de dar exemplo e explicar, pega uma moto de um cidadão parada e vai tentando quebrar. Para mim isso não é um cidadão de bem. Para mim isso é um soldadinho incompetente e irresponsável no nosso município que age dessa forma. Porque os cidadãos da minha querida cidade de João Câmara não merecem ser tratados dessa maneira. Então governadora, pelo menos qual é o exemplo que a senhora traz? Trazendo não todos um tipo de policial para cá, mal educado, abusando do poder que tem porque veste uma farda. E para isso nós temos que se unir, nós vereador nesta casa, não para impedir o trabalho. Mas nós temos que lutar, chamar o gestor e a gente procurar algumas medidas que cabem necessárias para a gente tentar ajudar. Eu gostaria que esse pessoal do CPTRAN viesse para cá numa sexta-feira de noite, no sábado, que muitos deles saem aí incompetentes, com aquele pensamento de fazer o mal, de assaltar uns em moto, que às vezes tem muitos que é em moto roubada. E para isso, nesse momento, esse pessoal não vem para cá dar o exemplo de resolver a situação.